Nossa aula já está sendo gravada, vou compartilhar a página do livro para vocês abrirem. Vão abrindo aí na página 88. É, que legal. Olha a galera do online, vê se está aparecendo aí a página 88. Oi, tia. 88. Está aparecendo? Tira aqui, Guilherme. Passa para o lado. Aí, Guilherme. Sim, eu estou conseguindo bem. Então está bom, então está bom. Vamos lá. Vamos, a galerinha daqui já abriu o livro, página 88. Só um momentinho. Oi, tia. Vamos lá. Acabou a conversa. Vamos embora. Quem sabe o que está desenhado aí, gente? O que é isso? Amendoins. Amendoins, isso aí. Amendoins. O número 1 está pedindo para contornar uma dezena de amendoins. Vocês vão fazer um círculo em uma dezena, tudo junto, tá? Não é para circular um por um, não. Vocês vão contornar tudo junto. Uma dezena de amendoins. Uma dezena é quanto? Então tem que... Isso, tem que circular 10 amendoins. Conta primeiro para ver se vai circular certinho. Conta para você, né? Alto não. É, então come em casa. Arthur, dá licença. Não, eu não falei para circular todos. Arthur está passando a informação errada. Tem 10 aí? Ou tem mais? Então está errado. Apaga porque é para circular só 10. Uma dezena. Galerinha do online já fez? Sim! Então a tia vai fazer aqui, ó. Eu vou circular uma dezena. Tia, eu já... Sofia, não começa com o ligando esse... Toda hora, hein? Aqui! Olha o meu. Eu fiz assim, ó. Olha lá, Guilherme. O meu, como eu circulei. Olha aí. Olha aí. Olha aí. A tia vai dar uma olhadinha lá na galera do online. Mostra para a tia como que vocês circularam. Enzo, bota só mais um pouquinho próximo da câmera. Você circulou de um em um. É para circular tudo junto, Enzo. Conserta aí o seu, tá? Luma está ok. Cadê o de Ruth? Sofia, cadê o seu? Enzo, a tia vai botar para você ver como é que a tia fez. Ruth, bota um pouquinho mais perto da câmera. Espera aí. O seu está de um em um? Não, né? É porque minha tela está trabalhando. Ruth, mas você circulou, tem menos de 10 aí. Tem que circular 10. Uma dezena, 10. Tia, seu microfone está desequivado. Tia, eu circulei tudo junto. Mostra para a tia. Isso aí, está jóia. Está jóia agora. Sofia, cadê o seu? Ruth, cadê o seu? Rapidinho. Ah, pronto. Deixa eu botar aqui. Tá, Jô. Ih, fechou a câmera. Não, tia. Ah, foi. Está me ligando sozinho. Ah, eu liguei a câmera. Está aparecendo, não? Ah, foi. Tá, Jô. E a tia conseguiu ver. Ruth, Ruth já mostrou? Então tá, vamos lá. Rati, eu vou botar para iniciar. Foi. Iniciando e foi. Vamos para... Sofia, está ouvindo a tia? Sofia, está ouvindo a tia? Voltei. Ah, tá. Só cuidado para quando você estiver mexendo aí, por quê? Não, tia, porque no meu computador aqui dá para mim. Você estava apresentando tela. Aí tirou o que a tia estava mexendo. Como assim? Porque não apresentando tela que aparece. Vamos lá. Vamos lá para o número 2. Todo mundo está ligado aqui? Número 2. Sim. Observe. Como podemos representar a quantidade de bolinhas de Gude, de Lucas e de Gabriel em um quadro de ordens? Então tá, vamos lá. Lucas tem 9 bolinhas. Então ele vai botar o 0 na dezena e 9 na unidade. Já o Gabriel, ele tem 10 bolinhas. Então ele vai botar o número 1 na dezena e a unidade 0, que forma o número 10. E a letra C, quem tem mais bolinhas? Vocês vão assinar com um X. E a letra C, quem tem mais? É. Bem-j presence. É. Realiza. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto